Aqui tem um bando de louco! Louco para ti, Corinthians! Sala, Fiel! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Dia 26 de março de 2020, quinta-feira, eu sou o Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 26 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje em quarentena, pois é, dentro de casa por conta do coronavírus, mas trazendo aqui o seu entretenimento e a nossa boa resenha do Papo Reto. E já que nós estamos falando da quarentena, o tema de hoje é sobre ela mesma. Coronavírus, quarentena do Corinthians bom ou ruim para o time? Além disso, tem as nossas enquetes e muito mais. Tudo isso sempre numa dose de muita informação e corintianismo. E com as novidades de hoje, Fiel, como sempre digo, nós estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast e agora nós também estamos presentes no iTunes, no Deezer e na maioria dos players de podcast pela internet. Tudo isso pra você ter a comodidade de nos ouvir no seu site ou aplicativo favorito. Então se você ainda não seguiu a gente ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Procure-nos lá, sempre Olheiro da Fiel. Nos siga e inscreva-se para não perder nada do Coringão. Olheiro da Fiel, o podcast mais corintiano do mundo. A pauta de hoje traz a seguinte pergunta bastante pertinente, Fiel. A quarentena e a paralisação dos campeonatos será boa para o Corinthians? Bom, como tem sido acompanhado aí nos últimos dias, nas últimas semanas, o Brasil está entrando praticamente todo em quarentena, está parando. Isso é algo bem difícil de acontecer, tanto que até os campeonatos de futebol foram paralisados e foram até mesmo antes dos demais comércios, atividades e etc. E é claro que o Corinthians adotou, por medida de segurança e com razão, as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, enfim, de paralisar as atividades por tempo indeterminado. Com isso, o time não está mais trabalhando. Parque São Jorge está vazio, Arena Corinthians fechada, CT Doutor Joaquim Grava, tudo fechado. E nós também estamos fechados em casa, mas cheio de saudade de ver o Coringão em campo, não é mesmo, Fiel? Esse tempo aí faz a gente até esquecer o nervoso que a gente estava passando ultimamente quando assistiu os jogos do Corinthians. Mas enfim, e aí, qual será o impacto dessa paralisação para o Corinthians? Bom, entre vários pontos que nós podemos levantar, eu vou trazer três pontos principais. O primeiro é negativo, afinal, sem jogar por tempo indeterminado, o time não tem renda de bilheteria e isso é prejudicial aos cofres do Corinthians. No último jogo liberado pela Federação Paulista de Futebol no Paulistão, contra o Ituano em Itaquera, o time jogou com os portões fechados e já teve um prejuízo de mais de R$ 77 mil, como nós trouxemos aqui no episódio 24 do podcast. Devido aos custos que, obviamente, não foram cobertos pela bilheteria, porque não existiu bilheteria. Então o time pode e deve ser prejudicado nesse aspecto. É claro que se os jogos voltarem, se os campeonatos voltarem, e de fato, por mais que seja numa agenda mais apertada, o time retomar todas as partidas, a renda vai estabilizar e volta tudo ao normal. Mas como existe uma possibilidade não só de suspensão, como de cancelamento de alguns jogos, e até mesmo de campeonatos, o negócio pode ficar ainda mais feio para o timão. A situação financeira do time está bastante delicada, então isso é um ponto bem negativo para o Corinthians. O segundo ponto, que nesse caso é bom para o time, é a paralisação em si, a amenização da situação. O Corinthians vinha numa fase péssima, sem conseguir resultados, jogando muito mal, desorganizado, sem sucesso nenhum, até então com o esquema tático do Thiago Nunes. A próxima partida era clássico em casa contra o Palmeiras, então se você olha para tudo isso, dar essa pausa é tudo que o Corinthians precisava para conseguir colocar as coisas no seu devido lugar. A mídia também naturalmente vinha pressionando, colocando fagulhas, enfim, estava tudo contra o timão. Logo, essa pausa é ótima para abaixar a poeira. Muitos dizem que se não temos essa paralisação, o Corinthians joga contra o Palmeiras lá no dia 22 de março e perde o clássico em casa, o Thiago Nunes seria demitido no vestiário. Então são uma porção de coisas aí que construíam esse momento turbulento no Corinthians que pode, veja bem, não quer dizer que vai, mas que muito provavelmente pode acalmar as coisas. Assim, o time tem bastante tempo aí para descansar, para colocar a cabeça e as coisas no lugar. O que tinha de gente dando graças a Deus lá no Instagram do Olheira da Fiel quando nós trouxemos a notícia da paralisação não era brincadeira. Muita gente comemorando esse tempo para o timão se reorganizar durante essa quarentena. Então esperamos agora que esse tempo sirva de fato para isso e que o Corinthians se encontre após voltar desse tempo parado. E o último ponto que nós levantamos, Fiel, que na verdade é o contraponto da vantagem do Corinthians desse tempo parado, é justamente a falta de treino, a falta de entrosamento, de jogos, de ritmo, enfim, a ausência do timão em campo. É fato que o Corinthians vinha muito mal, muito desorganizado, mas os jogadores, a comissão técnica, todo mundo está em quarentena em casa. Isso quer dizer que, quando as atividades puderem ser retomadas, os trabalhos do time ou propriamente os jogos, é provável que a gente não tenha tanto tempo para treinar, para entrosar, para se reorganizar dentro de campo. Fora dos gramados dá para fazer tudo isso. Baixar a poeira na mídia, os corredores do Parque São Jorge, essa parte mais política vai ser bastante beneficiada. Mas eu tenho as minhas dúvidas se para o time, para o futebol dentro de campo, essa paralisação realmente trará benefícios ao Corinthians. É claro que nós esperamos que sim, mas não se sabe como será. Não se sabe nem se o futebol vai voltar com o Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileiro, etc. Então não dá para mensurar isso ainda. Mas para o Corinthians dentro de campo, que era o real problema do time até a parada, não era o único, mas o principal, pode não ser eficiente esse tempo aí sem trabalhar. E você, fiel, acha que esse período de quarentena será bom para o Corinthians? Você acha que o Timão vai voltar jogando melhor, igual ou pior quando retomar da quarentena? Será que o Thiago Nunes vai conseguir aproveitar esse tempo, seja como for, para remodelar o Corinthians e colocar as coisas no lugar? Comenta aí, pessoal. Deixe a sua opinião nos comentários. Fala para a gente o que você acha desse tempo de quarentena do Corinthians, se vai ser bom ou ruim para o time. E é isso aí, fiel. Esse foi o episódio número 26 do nosso podcast Olheiro da Fiel, com o Papo Reto, trazendo sempre a nossa resenha boa, matando um pouquinho da saudade de Corinthians, né? Já há um tempo sem jogar, mas nós estamos sempre aqui, fiel. Vamos tratar essa abstinência juntos. Lembrando que está no ar o episódio número 25, com o News Semanal, trazendo aí todas as notícias que movimentaram a Semana do Coringão. Então, não deixe de acompanhar. Nós também vamos trazer quadro novo para vocês aí, para a gente conseguir falar bastante de Corinthians durante esses dias sem jogos e poder matar um pouco a nossa saudade de ver o Coringão em campo. E também lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, sempre arroba Olheiro da Fiel. E, claro, acompanhe a gente no YouTube, no Spotify e nos principais players de podcast por toda a internet. É só pesquisar por Olheiro da Fiel que você certamente nos encontrará. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga a gente no seu aplicativo preferido de podcast para não perder absolutamente nada do Coringão. Logo, logo, tem mais para vocês, Fiel. Fiquem ligados e acompanhem tudo do nosso Timão. Principais notícias, análise de jogo, pré e pós-partida, nossas resenhas aqui e muito mais. Eu sou o Gustavo Bertelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians! Vamos Corinthians! Esse jogo! Esse jogo! Vamos!